O Atlas do Corpo e da Imaginação partiu de dois movimentos e tem dois tempos na sua construção. O primeiro foi a origem, que é uma tese de doutoramento, completamente clássica, mas logo a sua estrutura é muito fragmentada e, portanto, há logo ali um pedaço de estranheza. E é esse pedaço de estranheza acrescentado a um outro pedaço de estranheza que tem a ver com a obra dos especialistas, com as fotografias. Aquilo resultou de uma junção de interesses comuns. Eu diria que o corpo, a ideia, como é que o corpo e um objeto se podem transformar numa ideia, como é que um corpo e um objeto e outro corpo se podem transformar numa narrativa. E a construção do Atlas partiu desses interesses comuns, de uma forma pragmática, partiu do texto inicial, da tese. Sobre esse texto pensámos em imagens, se cruzava, fazendo uma tangente com os temas dos textos. E depois eu fiz uma outra tangente, que foram as legendas. Em que, de alguma maneira, também não quis legendar no sentido de ilustrar, mas também fazer um texto que tentasse acrescentar alguma coisa à imagem. Portanto, de alguma maneira, há três ou quatro discursos, com as notas de hora a pé, é quase um quarto discurso no livro, mas que, estranhamente, acho que eu formo uma unidade, mas, ao mesmo tempo, abre a possibilidade de várias leituras. Mas eu e o Luís, Luís Batista dos Especialistas, temos um percurso muito comum de autores, de quem gostamos, enfim, de ideias comuns, que trabalhamos há muito tempo juntos. O Atlas do Corpo e da Imaginação é um encontro entre conteúdos, essencialmente. Ou seja, o Gonçalo tinha uma tese, doutoramente neste caso, e nós tínhamos um grande baú de imagens. E, de repente, a forma como nós íamos fazer o encontro entre esse espaço escrito que ele tinha e o nosso espaço imagético guardado, é que foi o grande problema da montagem do livro. O livro não era para ter tantas imagens, no início, e era, essencialmente, um livro de encontros pontuais. Ou seja, iria haver algumas ilustrações imagéticas, relativamente a alguns sistemas que ele brincou no livro, mas isso, essencialmente, seria uma estratégia pontual de imagem. A determinada altura, o livro transformou-se noutra coisa, transformou-se num livro de vários livros. Ou seja, tem o corpo central, que é a própria tese, e depois haveria um outro livro que seria transformado e construído pelas próprias imagens. As imagens vieram-se a transformar também como um novo livro, e que, de repente, permitiam-me para discursos que estavam no interior das próprias imagens, mas que, simultaneamente, iriam ao encontro dos temas que o Gonçalo propunha. Mas nunca por ilustração. Ou seja, o que se pretendia era que comece uma colisão entre o tema da imagem e o tema do texto, do corpo principal. O que aconteceu, de uma altura, é que o Gonçalo ainda começou a legendar as imagens também. Ou seja, lhe acrescentou o outro livro. Fez como que, de repente, tivéssemos três livros no seu interior. Tínhamos o livro do corpo principal, que é o próprio texto da tese, tínhamos o livro das legendas e tínhamos o livro das imagens. Ele ainda não se satisfeito com isto. Ele ainda trazou o livro das notas de rodapé, que é o outro livro que se constitui autonomamente. No final disto tudo, ainda há um livro no final, que é uma síntese de todos os capítulos, de alguma maneira, que se constrói como um quito de livro dentro do livro. Ou seja, porque estávamos dentro de um texto que era múltiplo, que tinha várias entradas e várias possibilidades de saída, em que as imagens podiam ser lidas aleatoriamente, autonomamente, ou então poderia-se fazer uma história só pelas imagens, se fizéssemos a leitura entre as imagens e se as seguíssemos de acordo com os seus próprios gêneros, com aqueles sinais gráficos que fazem parte da própria montagem do livro. E, simultaneamente, poderíamos ter as imagens em colisão permanente com o próprio texto. Daí resultou este, o que lhe chamaram, um imperlíbero, um translíbero, se for o caso, e que dá origem, de facto, a esta questão de todos os fragmentos que estão no seu interior e que faz, ainda há bocado, se interessa a essa questão de um fragmento sem uma máquina de inícios, não é? E, basicamente, acho que é o que acontece de uma forma explícita, de facto, da história, porque, além de ter um corpo central, ela é rica em fragmentos que, de repente, se constituem e se constroem com novas possibilidades de discurso e novas entradas para até outros temas e outros livros, se for o seu caso. O que é o texto e a imagem? O que é o texto e a imagem? Bem, uma coisa que me interessa muito, e também interessa ao Luís, dos especialistas, é a relação, claro, entre texto e imagem. Nunca pensei que o texto pudesse ilustrar uma imagem, uma imagem que pudesse ilustrar algum texto. E, portanto, a minha lógica, digamos, o meu instinto em relação às imagens que eu recebi, era um instinto que tinha a ver com uma espécie de processo de, por um lado, às vezes, responder rapidamente, uma espécie de resposta rapidamente a um estímulo, a uma imagem de responder a esse estímulo, mas, a maior parte das vezes, era o processo contrário, de olhar muito tempo a uma imagem, de alguma maneira, de repente, começar a ver as hipóteses de vida dessa imagem, uma espécie, a começar a ver as imagens que poderiam andar à volta dela, e antes ou depois. E, muitas vezes, de alguma maneira, comecei a imaginar como se a fotografia fosse uma parte de uma narrativa, como se fosse uma narrativa que tivesse sido apanhada à mãe, e de repente a legenda cria uma narrativa que não existia à partida, e coloca a fotografia num dos capítulos dessa narrativa. E, portanto, o que me agrada muito na questão da imagem é olhar para a imagem, e estou-me a lembrar, por exemplo, de uma imagem dos especialistas, em que um homem está a caminhar na areia da praia e deixa pegadas quadradas, não é? E eu, a certa altura, até julgo que escrevi dois textos para a mesma imagem, aliás, é uma coisa que me interessa muito, não é? Poder escrever histórias diferentes para a mesma imagem. Mas, por exemplo, aí lembro-me, por um lado, a questão da racionalidade, a ideia do homem do século XX, que deixa pegadas não orgânicas, não tortas, mas quadradas, com uma forma específica. Como se fossem as pegadas do homem racional do século XX. Há um texto que anda à volta disso. Há, depois, um outro texto que relaciona duas imagens e uma espécie de nova ficção. E é engraçado isto, que há um choque entre imagens, que é essa imagem das pegadas quadradas, juntamente com a imagem de uma comida com formato quadrado, numa frigideira, não é? E, a certa altura, a ficção, digamos, que me motivou esse choque entre essas duas imagens, foi a ideia de que alguém que come comida com forma quadrada, deixa pegadas com forma quadrada. Enfim, é esse tipo de associações que, para mim, é quase instintivo. E, as imagens, eu gosto muito de ver imagens separadas, e, de repente, perceber o que é que o choque entre elas pode provocar. Quase sempre o choque entre duas imagens. Neste caso, os facialistas fundam uma história. Se alguém é muito desastrado, é que não consegue encontrar uma história entre duas imagens. A relação cotidiana com o Gonçalém de Tavares, se nós pudermos dizer isto, de facto acontece, nem seja às vezes via telefónica. Ele é muito engraçado porque muitas vezes pede-nos imagens, que é uma coisa se nós não termos imagens, porque ele, de repente, quer fazer coisas com muitas imagens. E é muito engraçado isso porque, de facto, o debate que lhes permitiu isso foi, de facto, um encontro de imaginários, essencialmente. Muitas vezes o que acontecia era, aos temas sobre os quais ele escrevia, nós tínhamos a sorte de eles existirem em imagem, porque muitas vezes as referências eram as mesmas, ou as preferências que muitas vezes lhes chamamos, ou preferimos chamar. E o que aconteceu com esses imaginários que se começaram a tocar, não só pelos heróis que nós tínhamos, mas com a devida literatura, do cinema, das artes plásticas, era a questão de como é que nós os praticávamos diariamente. Ou seja, como é que depende da nossa versão espacialista, como é que as imagens se constituem enquanto uma prática artística, mas ao mesmo tempo com uma utilização ou com um fim, ou seja, elas destinam-se sempre a qualquer coisa. E no caso do encontro com o Gonçalo, elas destinam-se a livros. E nós percebemos que muitas vezes quando já estamos a fazer as imagens, elas podem ter esse destino, mesmo que elas estejam dentro de outro processo ou de outro projeto. Ou seja, já é uma armadilha com a qual também nós muitas vezes trabalhamos, que é perceber que se estamos a trabalhar com algum tema, que se calhar vai interessar ou... Sim, há um espaço para uma colaboração. Sim, há um espaço para uma colaboração. Não sabemos no presente, mas temos sempre um espaço imaginário para o Gonçalo em que podemos trabalhar no futuro. Portanto, e essa questão de prever já que pode haver universos desses outros universos, como muitas vezes nós estamos a trabalhar, que depois podem ser partilhados, acaba-se bastante engraçado, porque nós já estamos a trabalhar com um inconsciente chamado Gonçalo em Tavares, se quisermos falar assim desta maneira, que de repente, essas imagens podem depois ter outro caminho, e que acabam, depois, num algum livro dele ou numa obra que ele possa estar... Porque algumas inquietações são comuns, não é? Sim. E tem outra questão que também é a questão de partilha de imaginários, ou seja, no fundo, esta questão não é só partilha de textos, que muitas vezes também nos permite, é isso também, também, no fundo, esta quase esta troca infantil de cromos, não é? Que é uma coisa bastante engraçada, não é? O facto dos pessoas trabalhem com muitas imagens, de repente, mas também para essa dimensão quase infantil, em que a imagem, de facto, também nos permite criar esses tais mundos imaginários, e há, de facto, essa dimensão de partilha que é fundamental. E quando estamos, de facto, nessas realizações, ou em atividades nossas mais perfumativas, e que de repente, e remetem-se na ortografia, há sempre uma narrativa literária, porque, de facto, os imaginários especialistas têm sempre, de facto, também um cariz literário, ou até uma natureza linguística, se nós quisermos pensar nisso, de facto, antes disto tudo, como dizia aí com a linguagem. Sim, Isabel, nós temos essa questão de um corpo, de facto, onde isto descreve, e isto é fundamental nesse encontro com o Açal. E acho que as imagens que nós fazemos, às vezes, interessam bastante, exatamente porque ele também sente essa dimensão da escrita, feita através da imagem e com a presença do corpo, enquanto tinta, ou enquanto marcador, ou enquanto suporte da criação de uma forma descrita qualquer alternativa, e que vem somente com a criação de narrativas, neste caso. Nós temos, por vezes, fazemos alguns cursos juntos, eu e o Luís Batista dos Especialistas, e, realmente, partimos quase por caminhos diferentes, ou seja, eu durante muito tempo, agora, por vezes, não e mostro imagens, mas durante muito tempo, eu quase que fazia fim que a pé de não mostrar uma imagem. Precisamente, obrigar aqui o discurso, seja-se recentemente forte, para dispensar a imagem. e, precisamente, centrar o pensamento na linguagem. E, portanto, durante muito tempo, e penso que, hoje, ainda a base é essa, eu, aqui, acho que mostrei uma imagem ou duas, em sete horas ou oito, e, portanto, há uma metodologia que é completamente de logo diferente, que é, eu, normalmente, sento-me na linguagem, e o Luís sento-se na imagem, ou seja, o Luís, provavelmente, em 15 minutos, pode mostrar 30 imagens, falando sobre elas, etc. Portanto, há aqui uma espécie de linguagem e imagem que se juntam, de quase uma forma natural. E, portanto, eu julgo que isto já foi expresso de várias maneiras, no Atlas é mais evidente, temos projetos também de fazer outros livros, a fotografia a mim interessa muito, e um dos projetos que temos também é, realmente, colocar isto também no campo, digamos, no campo mais artístico, no sentido mais de galerias, etc. De alguma maneira, quando se publica um livro, é como se a literatura, é como se a arte e a literatura que se juntam, de repente, terminassem na livraria ou na biblioteca, portanto, no mundo do livro, e nós estamos a pensar que também pode haver um outro movimento, que é a junção entre uma pessoa mais da arte, digamos, mais a imagem, o texto poder terminar mais, digamos, na parte, na casa da imagem, na galeria, etc. E, portanto, há aqui a ideia de fazermos uma exposição, até a partir do próprio livro, uma das primeiras, porque o Atlas tem texto para ser lido, mas o texto também pode ser visto como imagem. Se filmes o texto como imagem, nós temos várias camarras, temos uma imagem composta de texto, com um contrato de conteúdo que pode ser lido, temos imagem-fotografia, temos um traço que define o mundo da nota de rodapé, a nota de rodapé que é, muitas vezes, tem muito conteúdo, não é uma nota de rodapé puramente de indicação bibliográfica, é, muitas vezes, com referências, citações, etc. Portanto, é como se fosse um quadro, a ideia da página como quadro também nos interessa muito, e, portanto, provavelmente terminará numa materialização do livro, como se o livro, cada página, se pudesse estar chamando num quadro, não é? Ganhar um imenso só nisso. Relativamente a projetos futuros ou projetos de colaboração com o Gonçal, está a acontecer uma coisa muito engraçada. Neste momento, nós estamos a dar corpo ao Atlas, através destes encontros, no fundo, são a partilha de alguns imaginários diretamente ao tema da literatura e às questões que são essenciais para ele, e, simultaneamente, esta preocupação que ele tem sempre com a imagem. Isso tem acontecido através dos workshops, dos seminários, muitas vezes até da partilha de aulas, de conteúdos de aulas que fazemos também com ele, e está a dar origem a outra questão, ou seja, nós gostaríamos que o Atlas ganhasse corpo, de facto, com essa voltada há muito tempo, que o livro saia para fora do... ou que as imagens saiam para fora do livro com os textos, não é? Os textos e as imagens passam a viver em outro suporte. E, possivelmente, está planeado numa exposição em que, de repente, o Atlas vai viver nas paredes mesmo, de outra maneira. As imagens vão ganhar, de alguma maneira, esse sentido mais artístico, e a palavra dele, neste caso, vai fazer parte também dessa ligação. Ou seja, vamos tentar que o livro também se transforme numa obra de artes plásticas, se for o caso. E essa tentativa de materialização do livro, de transformação do livro numa obra da área das artes plásticas, também é um desafio que ele neste momento... Sim, que o passo para a escala das paredes. Não esteja só na escala das ternas, mas o passo para a escala dos passos. E, essencialmente, é essa vontade de fazer a exposição. Sim. E esse encontro com os textos dele também no espaço, não é? No fundo, aí, nesse caso, podemos ter a sorte de ver as palavras a viverem como imagem também. Acho que ele faz e como é dessa, muitas vezes, a vontade dele é que nós consigamos imaginá-las ou vê-las, e vemos as imagens que são óbvias, às vezes, e essa questão do texto também como imagem, que alguns artistas já têm de trabalhar também na história da arte. Eu acho que ele neste momento está a querer dar esse... Está a querer fazer esse pulo relativamente a alguns dos seus textos. Neste caso, até com o Atlas, que, possivelmente, é um dos projetos que vai acontecer, possivelmente, no início do ano, quando será um dos projetos que está na cara. Além de outras colaborações que temos vindo a fazer com textos e com vídeos, no qual ele também neste momento está a trabalhar. E aí E aí